e fala meus amigos tudo bem com vocês sejam bem-vindos ao canal mãos a horta e hoje é um vídeo legal onde eu vou mostrar pra vocês o que eu plantei aqui sabe que isso aqui é uma mudinha de melancia isso mesmo pessoal melancia é simples de você cultivar de você plantar basta você pegar sementinha não precisa nem ser muito fundo você cava que um buraquinho bem simplesinho coloca sua sementinha aqui no meio e depois de alguns dias você vai ter uma mudinha como essa coloca sementinha aqui ó não precisa sem sementeira nada muito sofisticado é simples é só cava um buraquinho por semente dentro de alguns dias você já vai ter uma mudinha de melancia bem fácil em 10 dias de 10 a 15 dias e já tem uma plantinha assim ó com mais ou menos quatro centímetros aí de tamanho e aí pessoal o legal você já plantar no meio do vaso pra você não ter que fazer transferência aqui essa daqui eu plantei só pra fazer o vídeo mas o que eu quero mostrar pra vocês esse aqui ó esse aqui tá bem maior e dá pra vocês ter uma noção aí de que ela tá em vaso tá crescendo bem olha tá vendo som foram duas sementes e olha só o tamanho que já tá esse pé de melancia ele vai ficar aqui nessa grade tá se por acaso de algum fruto é tudo certinho a gente vai arrumar um jeito aí de segurar esse fruto de amarrar ele mas olha só já tá quase no ponto aí de soltar alguma coisa então pessoal isso daqui em vaso ó olha aqui esse ramo ó que bacana né ó daqui a pouco já tá soltando flor ó e o outro indo lá pra baixo ó tá vendo esse maior aqui ó e aqui tem mais ó aqui é outra semente né já coloquei pra enrolar aqui ó mesma coisa se der algum fruto a gente vai arrumar um jeito aí de amarrar mas isso aqui é pra mostrar pra vocês como é possível pessoal no vaso pequeno de 18 litros olha só tem a melancia nele tá e a gente vai cultivar aí pra ver o que acontece se der melancia se não der eu vou atualizar pra vocês gostaram desse vídeo se inscreve aqui no nosso canal tudo é possível aqui nesse canal pessoal e a gente vai fazendo experiências juntos um abraço pra vocês e até o próximo vídeo